Foi lançado hoje o programa Brasil Mais Produtivo. Cerca de 3 mil empresas em todo o país vão receber a visita de consultores em busca de soluções para aumentar a produtividade e reduzir desperdícios. Um projeto piloto já foi realizado em 18 empresas e de acordo com a Confederação Nacional da Indústria, elas registraram aumento de 42% na produtividade e queda de 21% no custo de produção. No mundo globalizado da economia, onde os produtos são feitos, vendidos e comprados em rede, a competição entre as empresas é cada vez maior. É por isso que a regra do jogo é produzir mais e melhor e buscando reduzir os custos sempre que é possível. E esse é o objetivo do programa Brasil Mais Produtivo. A partir deste mês até o fim do ano que vem, a meta é melhorar em pelo menos 20% o processo produtivo em 3 mil empresas de pequeno e médio porte no país. Para isso, 400 consultores do Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial, o SENAI, vão visitar as empresas e fazer um diagnóstico do processo produtivo. Na primeira etapa, que começa neste mês, cinco ramos vão ter prioridade. Os setores metal mecânico, de vestuário, calçadista, moveleiro e de alimentos e bebidas. As visitas podem durar até 120 horas. Vai ser levado em conta, por exemplo, a quantidade produzida, o tempo de produção e de distribuição dos produtos, além dos defeitos na confecção de artigos e mercadorias. A partir do diagnóstico, será elaborado um plano para evitar desperdícios, reduzir custos e aumentar a produtividade. O Brasil Mais Produtivo vai investir 15 mil reais por empresa, que vai dar uma contrapartida de 3 mil reais, que pode ser financiada pelo BNDES. Já o investimento total no programa é de 50 milhões de reais, sendo 50% do governo e a outra metade do SENAI. Marcelo Marques participou do projeto piloto e a empresa, no Rio Grande do Sul, teve um ganho de produtividade de 90% em uma das dez etapas do processo produtivo. A gente teve, assim, reduções importantes de tempos de processo, a gente reduziu tempos de troca de ferramentas, a gente realinhou muitos processos, conseguimos identificar gargalos e desperdícios dentro do processo. Para o governo, o programa tem espaço na indústria nacional. Dentro das empresas ainda há um enorme espaço para obter ganhos de produtividade e de eficiência a partir de modelos como esse, modelos de intervenção rápida, de baixo custo, orientados para uma melhoria do processo de gestão, para otimização de processos, obtendo ganhos que são mensuráveis e essa é uma outra dimensão importante do programa. Qualquer empresa de pequeno e médio porte que tenha entre 11 e 200 funcionários pode participar do Brasil Mais Produtivo. Para a seleção, é necessário preencher um formulário no www.brasilmaisprodutivo.gov.br. www.brasilmaisprodutivo.gov.br